Se você gosta de promoção, com certeza gosta, né? Tenho certeza. Fala aí, se você gosta de promoção, escreve aqui, eu gosto. Yes, ok? Olá família, sou o Johnny do canal Melhores Indicações, sejam muito bem-vindos. Se você gosta de promoção, não compra nada agora. Se hoje for terça-feira, o dia que você está vendo esse vídeo aqui, você vai no site da Amazon, que o site da Amazon tem desconto, que chegam produtos de 10% até 68% de desconto. Então você não pode perder isso. Todas terça-feiras, aguarde um tempinho, segura um pouquinho a ansiedade aí, que vale a pena. Na Amazon, além de ser um site confiável, eles entregam tudo certinho. Eu comprei aqui, já mostrei até um vídeo passado, acho que eu vou deixar ele aqui no card aqui, que eu comprei uma tela de mosquiteiro e chegou certinho, chegou no prazo antecipado ainda. Então se você está precisando comprar alguma coisa, tanto tela de mosquiteiro, celular, qualquer tipo de coisa, livros, você vai na Amazon, vou deixar o site aqui embaixo, aqui o link, tá bom? Você entra lá, vê o que você quer, vê o que te adequa mais. Olha essas promoções, família. Olha aqui, furadeira, tem tênis, brinquedo de criança, olha a oferta. 55% de desconto, 25%, 55% de desconto, isso aqui é uma loucura, família. 26% de desconto, 25% pra quem tem um bebê, isso aqui é maravilhoso. Tá vendo, família, aqui, tem muita coisa, muita, muita coisa. 27% de desconto, sei lá, vou passar aqui. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você entra aqui, você procura, o que tem aqui, você vai precisando, chinelo, olha aqui, tá vendo, aqui, tem muita coisa, muita, muita coisa. Olha o que você imagina aqui, se você precisar, tem jogo de chave, tem muita coisa. Vou deixar o link aqui embaixo, vou passar as páginas aqui, e vai procurando aqui. Eu tenho um desse kit aqui, esses dois aqui com esse cabo emborrachado, ajuda pra caramba, sensacional. Esse óleo aqui também eu tenho, eu coloco no meu carro, na minha moto, R$ 59,90. Geralmente aqui, eu não sabia dessa promoção aqui, eu paguei mais caro nele, família, eu paguei R$ 90,00 nesse óleo aqui. Ele serve pra, o motor, né, quando você liga o motor do carro da moto, geralmente não tem óleo, então é a parte, é a hora que mais desgasta o motor, que ele fica no ferro no ferro. Então esse óleo aqui, é um condicionador de metais, ele fica no ferro, então quando você liga, não fica ferro no ferro, porque ele fica no meio, aí ele não deixa, ajuda bastante, família, o motor do carro, é muito bom, eu preciso dar uma procurada sobre ele, na internet, que você vai ver bastante coisa boa. Então é isso aí, família, tem bastante coisa aqui, muita, 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 vou deixar o link aqui pra vocês dar uma olhada, deve ler também, fechou? Então é isso, família, só tô passando aqui a milhão, pra deixar essa indicação pra vocês aqui, quer um descontinho, uma promoção, vai lá na Amazon, toda terça-feira, Amazon, fechou? Então é isso, fiquem com Deus, melhoria de vida sempre, um abraço, um beijo, e até os próximos vídeos, se inscreve nesse, se inscreve aqui, não, se inscreve aqui, acho que é aqui, se inscreve aí, é. E aí E aí E aí E aí